Olá, que bom ter a sua companhia. Eu sou o pastor Ismael Araújo e é muito bom estar com você na TV Betel. Eu quero trazer uma breve palavra ao seu coração. Bem, a Bíblia diz assim, no livro de Atos Apóstolo, capítulo 9, nos fala sobre a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga. De Damasco, a fim de que se encontrasse algum daqueles, quer sejam homens, quer mulheres, os conduzisse presos. Mas seguindo ele, viaja fora. Aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou-se um respendor de luz do céu e caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Bem, aqui nós vemos um texto que nos diz do encontro do Saulo, de Tarso, com o Senhor Jesus. Mas a Bíblia também nos fala de outros personagens que tiveram um encontro com Jesus. Um que eu gosto de falar muito foi Jacó. Jacó teve um encontro sobrenatural, que nós falamos que foi tremendo, com Deus. Jacó, até então o enganador, o usurpador, o mentiroso, ele encontrou-se com Deus em Peniel. E agora muda-se a história de Jacó, porque Jacó entendeu, Deus até Peniel era Deus de Abraão, avô de Jacó. Era Deus de Isaac, pai de Jacó, mas não era ainda o Deus de Jacó. Mas em Peniel, Jacó tem um encontro com Deus, é mudado e agora se torna Israel. A marca de Jacó é a marca que todo cristão tem que ter. Ei, Jacó, agora Israel, príncipe de Deus. Mas nós temos também um segundo personagem, que é Bartimeu. Era cego, mas ele ouviu falar que Jesus ia passar. E Jesus, no meio da multidão, Bartimeu começa a aclamar. Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim? E Jesus para e pergunta a ele, o que queres que eu te faça? O cego responde, eu quero um encontro contigo, eu quero ver. E Jesus abre os olhos de Bartimeu. E Bartimeu tem a visão aberta, que Deus possa abrir a tua visão. E o encontro que Saulo teve, o encontro que Jacó teve, o encontro que Bartimeu teve, que você venha ter um encontro. Porque realmente o encontro é tremendo. E eu ministro, o nosso Deus que é tremendo, pode mudar a sua história, como mudou a história de Jacó, como mudou a história de Bartimeu, e mudou a história de Saulo de Tarso para Apóstolo Paulo. Deus te abençoe.